Primeiro, a ameaça. Horas depois, a execução do crime. Sem chance de defesa para a vítima. Gildevã Nery Rodrigues morreu a poucos metros de onde morava. Eu vou começar essa história de hoje de um jeito diferente. Vou começar apresentando os personagens desta tragédia. Primeiro, Zaqueu. Zaqueu é o homem suspeito de ter matado Gildevã. Zaqueu, 35 anos. Já tem um filho de 18 anos. Esse filho de 18 anos, Zaqueu foi pai muito cedo, esse filho de 18 anos era amigo de Gildevã. Gildevã, 30 anos. De acordo com o que Zaqueu teria dito à polícia, esse Gildevã e o filho do Zaqueu, de 18 anos, eles estariam usando drogas. O Zaqueu, então, teria ficado revoltado e ameaçado e depois matado o Gildevã. Zaqueu seria um empresário aqui da região de Trindade. Foi pai aos 17 anos. Teve outros filhos, inclusive alguns anos atrás, teria perdido uma filha pequena por conta da leucemia. Uma tragédia, uma doença muito triste. Nisso, ele teria desenvolvido ali uma super proteção e também tentado ali dar tudo para os outros filhos. No caso, esse filho, hoje com 18 anos. Esse rapaz estaria usando drogas? Estaria usando drogas. Uma vida bastante desregrada. Playboisada daqui, aquela coisa toda. Como a polícia levantou, inclusive. No ano passado, quando esse rapaz ainda era menor de idade, o filho do tal Zaqueu, do suspeito, esse rapaz teria ido a uma loja, a um estúdio, como falam aí, de tatu, de tatuagem. Teria se passado por uma pessoa de 19 anos, foi lá e ó, meteu uma tatu, fez uma tatuagem. Quando ele chegou em casa, o Zaqueu, o suspeito deste crime, teria ficado revoltado. Ele e o filho teriam entrado em vias de fato, ou seja, trocado porrada. Ele teria algemado o filho, amarrado pelas pernas, pelas mãos, pelo pescoço e levado para a delegacia. Até na delegacia o delegado se assustou. Falou, o que é isso? Isso aqui não pode. E ele teria ainda ido atrás do tatuador, que também foi enganado pelo garoto, à época menor. Hoje ele já não é menor. Uma pessoa que extrapola os limites legais para cuidar dos seus filhos. Em certa ocasião, o filho dele foi tatuado. Ele foi até o tatuador querendo matá-lo, porque não gostou da tatuagem. Para você ter uma ideia, o perfil do autor. Esse Zaqueu teria ficado revoltado, porque o filho dele de 18 anos estaria usando drogas com o Gil Devan. Vamos passar para a vítima. O Gil Devan, 30 anos. Já tem umas passagens antigas. Roubo, envolvimento com drogas. Mas, de pelo menos dois anos para cá, ele estava fora do esquema. Não estava no crime. Porém, ao que tudo indica, ainda usava drogas. Trabalhava. Vendia panos de prato aqui na cidade. E olha só, pasmem. Gil Devan, 30 anos, não estava envolvido com crimes. Provavelmente estava usando drogas. Mas, estava estudando, cursando, não matriculado, cursando, o segundo ano do curso de engenharia elétrica. O Zaqueu disse que teria recebido a informação de que um traficante ia pegar tanto o filho dele quanto o Gil Devan. E isso teria provocado a fúria dele. Ele veio, na segunda-feira, aqui, no residencial Laguna Parque, em Trindade. Como aponta a investigação, agora o portão aqui, inclusive, já está com uma outra pichação por cima para tampar o que ele tinha escrito. E aqui, como mostra a foto, ele escreveu, vai morrer. Mas não escreveu certo, escreveu errado. Escreveu vai, morre. Escreveu M-O-R-E. Faltou dois R's. Um no meio e outro no final. Teria escrito vai morrer. Uma ameaça clara. Porém, já de um dia para o outro, menos de 24 horas depois, ele teria mudado de ideia e não só ameaçar. Na manhã seguinte, ele pegou o coautor, que é o Hugo, e foram os dois de Kombi até o portão da casa da vítima, que foi chamada. Quando apareceu no portão, foi alvejada por pelo menos nove disparos de arma de fogo. Zaqueu, daqui, volta correndo. Hugo, com a Kombi, para. Ele entra e daqui ele sai, tomando sentido à cidade de Santa Bárbara. Não se sabe onde, aqui em Trindade. Zaqueu fica, vai para um lado, e Hugo, na Kombi, vai para o outro. A polícia militar é acionada. Os policiais, aqui do batalhão da cidade, chegam e fazem ali o levantamento inicial. Toda a polícia na região é avisada. Zaqueu é pego num ponto, Hugo é pego em outro. Os dois são levados à polícia civil. A G.I.H. inicia a investigação, consegue na justiça um pedido de prisão temporária. Ela e tanto Zaqueu quanto Hugo, neste momento, estão presos e devem responder por este homicídio qualificado. Ele responde agora, tanto ele quanto Hugo, pelo crime de homicídio qualificado pela impossibilidade de defesa da vítima. E ele alegou que só matou porque foi ameaçado que se o seu filho não deixasse de andar com a vítima, ele também seria morto. Mas essa história aí bate? Tem alguma coisa que comprova isso ou não? Bom, com relação a isso, nós não temos nenhuma prova ainda juntada aos autos. O que a gente sabe é que ele realmente tem muito ciúme do filho dele e já havia demonstrado esses ciúmes entre o filho e o Gedevan. O que foi trazido aos autos pelo depoimento da mãe da vítima e da esposa da vítima.